Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco para mais um estudo de fechamento. Hoje, 5 de julho 2022, né? Véspera da ata do FONC, amanhã, hein, pessoal? Amanhã, amanhã, creio que o dia estará repleto de emoções, hein? E sexta-feira tem payroll, hein? Payroll na sexta e amanhã ata do FONC. Hoje um pregão de extrema volatilidade, a gente viu aí que o índice, nosso benchmark, o índice Bovespa, chegou a bater a mínima de R$ 96,499, né? E no finalzinho do dia aí pegou, começou a reagir, 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 reagir e fechou, olha só, aos R$ 98.294, né? Então a gente vê quanta volatilidade. formou aqui um martelão de livro, né? Plantado aqui no suporte, né? Se não tivesse tão, tanta coisa doida no radar, né? Como eu disse a ata do FONC amanhã, né? Eu ia falar que grandes chances de dar um repique, de dar um martelo, aqui entrou muita força compradora, força reativa, mas o mercado, né? Tá muito doido. Querem ver uma coisa? Olhem o Brent hoje, o Caol, né? Petróleo em geral caiu fortemente, né? Depois a gente vai mostrar porquê, né? Olha só, o medo da recessão faz a cotação do petróleo cair drasticamente. O Brent, que é a base de preços da Petrobras, caiu R$ 9,57, né? Operando aos R$ 102,89. Olha o tamanho do candle aqui. Interessantíssimo, né? É, de se pensar, né? Agora a gente vai analisar aqui, ó, Petro. Hoje, em massa, o setor petroleiro caiu, né? Petro caiu 3,81, chegou a testar o high-low comprado, mas segurou. Opera com médias móveis, com inclinação negativa, com armação de venda, né? Fechou aí aos R$ 28,03. Agora a gente vai para a Vale. Vale 3. Vale 3. Vale 3. Vale, olha, também formou um Pinóquio Bar de Livro. Caiu 0,5%, fechando aqui aos R$ 74,30. Acima do nariz do Pinóquio é compra, para baixo da metade da sombra inferior é venda, operou com bom volume, né? Opera com médias móveis vendidas, high-low vendido, né? Então, aí a gente tem sinais bem contrastantes, né? Ele pegou aqui, fez aqui um Harami, ó, mas não é um Harami de alta, fez um Harami de baixa, numa região de suporte. Não dá para levar em consideração, não. Eu prefiro pensar aqui no Pinóquio Bar, né? Aqui, quem quiser pensar no martelinho, né? Você vai pensar um Doji, né? Mas não é um Doji, porque até... ele é até um corpinho, né? Mas, acima do nariz do Pinóquio é compra, para baixo da metade da sombra inferior é venda. Então, a gente viu Petro caindo, Vale caindo, Vale caiu menos, Petro caiu para caramba. Agora a gente vê bancos, BBAS3. BBAS3. Olha lá, você vê como, de novo, um Pinóquio Bar de nariz para cima, caiu os mesmos 0,5%, 0,54%, fechou os 32,86%. Médias móveis, né? Com inclinação negativa, chegou a testar o Hi-Lo comprado, né? Tem o suportão aí nos 32,35%. Agora a gente vai para a Itube 4. Itube 4. Olha, a Itube foi do contrário, ó, subiu 0,71%, ganhou 16 centavinhos, fechando aos 22,79%, fez um Radami de alta. Não disparou compra aqui pelo Inside Bar, ó, porque não rompeu a máxima, parou no limite da máxima. Opera com médias móveis e Hi-Lo vendia. Agora a gente vai para a Ambev. A Ambev 3. Ambev 3, pelo amor de Deus. Olha só, a Ambev foi bem, hein? Deixa eu diminuir aqui para poder ver, ó, ó lá. 3% de alta, fechando aos 14,09%, né? Ganhou 41 centavos, né? Opera com médias móveis e Hi-Lo comprado. Médias com armação de compra. O dólar, né? O FDBRL. O FDBRL. Olha o dólar, aqui, ó. 1,09% de alta, a gente está vendo o dólar, o par do Forex, o FDBRL, par exótico, operando ao 5,3876. Vamos ver a Elete. Elete 3. Elete 3. Olha lá. Disparou venda pelo Hi-Lo, formou um Pinóquio Bar, né? Caiu 1,17, fechando aos 44,70 euros. Testou a média móvel 20, se segurou, está naquela região chata, entre a média móvel 5 e a média móvel 20. A gente viu muito candle, né? Essa força reativa, muita força compradora entrando. A gente vai ver aqui como foi o pregão. Olha lá. Pregão, volume bom, 23 bilhões, né? Aqui, a gente vê... A gente vê... 23 mil, né? Ó. 500 mil, 1 milhão. Olha só. 23,8. Quantidade de negócios, 4 milhões, né? De negócios. É 23 bilhões mesmo. Tô com a mente hoje aqui, eu tô atrapalhado hoje, viu? Hoje, pela manhã, deu problema, meu YouTube. Mas, olha só, né? Um dia louco, né? Porque, olha, o varejo subiu em bloco. Magalu subiu 11, Via subiu 11. A americana subiu quase 10. Pets subiu 8,65. A pretinha nem latiu. Ó a preta, tá dormindo. A Pets subiu 8,65. Brasil Foods, né? Subiu 7,67. Muito interessante, né? Agora, as maiores baixas. O petróleo. 3R petróleo. O Prio, Petrobras, Petro 3, Petro 4 e a SLC Agrícola. E as mais negociadas, Petro, Vale, Elete 3, Itaú e Magalu, né? Vamos ver o gráfico de Magalu, né? Faz tempo que a gente não vê uma alta de Magalu assim, né? Olha lá. M, G, Lú 3, M, Lú 3. E quinta-feira, pessoal, olha só. Olha a barra de volume. E não disparou a compra pelo Hylô, mas virou a média móvel 5 pra cima. E quinta-feira, live com Samuel Vânio Júnior sobre os desafios do varejo, né? E olha que legal, Magalu. A gente vê Via, né? Via. Eu nem vi quanto que fechou, Via. Via. Olha, ganhou os dois reais, ó. Saiu da lojinha de 1,99. Perdão, pessoal. Perdão, perdão. Olha aqui. CIT, petróleo pode cair para 60 dólares até o fim de 2022. Em caso de recessão, né? Artigo aqui da Invest.com, né? Falando da CIT. Foto aqui da Reuters, né? O estrategista do CIT, Francesco Martoccia. Projeta uma considerável correção dos preços do petróleo. Olha que interessante, né? Então, é isso aí, pessoal. Hoje, um pregão de volatilidade, né? Eu sei que a casa está agitada lá na Inglaterra, né? Parece que três ministros do Boris Johnson abandonaram o barco, né? Amanhã, ata do Copom, né? Então, amanhã, muita atenção, pessoal. Vamos lá, de voadora, dar o seu like, o seu joinha, o seu compartilhamento, a sua inscrição. E amanhã, logo cedinho, né? Lá por volta das cinco e pouco, a gente vai estar com o Bom Dia Trader, né? Vamos ver como está a Europa. Ásia, mercados futuros, né? Os futuros americanos, né? Vamos dar uma olhada na CNBC, vai. CNBC. Olha só, a Europa fechou hoje com forte baixa, né? Olha que paulada, né? Tudo acima dos 2% de queda, né? O resumão aqui, o Stock 600, caiu 2%. Foi ponto 11. Os Estados Unidos, ó, fechamentos mistos, né? O Dow Jones caiu, o SP 500 subiu de leve, Nasdaq subiu um pouquinho. Petróleo, como a gente falou, forte queda, né? O ouro caiu pra caramba, ó. Abaixo dos 1.800, né? Criptomoedas, ó. O Bitcoin subiu. Eu queria ver, ó, o índice VIX, praticamente no zero a zero, ó. Interessante. Amanhã, olha lá o Boris Johnson, ó. Olha só. Lá no Reino Unido, Boris Johnson sofre o maior impact financeiro. E os ministros aí estão abandonando o barco. Nossa. Complicado. Olha só. O tombo. O petróleo cai. Cerca de 10%. Chegou a quebrar a barreira dos 10, 100 dólares. Com medo da recessão. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Um ótimo final de tarde aí pra vocês. Espero vocês amanhã no Bom Dia Trader. E muita atenção amanhã com a ata do Fonte. De amanhã até sexta, né? A gente vai ter, na minha opinião, bastante agitação no mercado, porque a gente vai ter amanhã ata do Fonte e sexta Payroll. Então é fogo na roupa, pessoal. BNP. Atenção. Abraços. Um ótimo final de tarde. Fiquem com Deus, bons negócios e até a próxima.